Uma mulher grávida, três filhos e o sogro dela estão entre as 26 vítimas de um ataque em uma igreja batista no Texas. Todos eles eram da mesma família. O homem armado com um rifle invadiu o local e atirou contra os fiéis que acompanhavam uma cerimônia no domingo. Outras 20 pessoas ficaram feridas. O Departamento de Segurança Pública do Texas informou que as vítimas tinham entre 5 e 72 anos, mas ainda não divulgou os nomes. A rede americana CNN citou que um familiar informou que oito pessoas da mesma família também morreram no ataque. O atirador fugiu de carro, mas foi perseguido por policiais e morreu no local. Legenda Adriana Zanotto